Amaralzinho do violão, vou precisar de você agora, meu amigo. Simbora? Vamos nessa. A cervejinha de garrafa, olha o verão chegando aí. Bacana como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz E dar um gole dessa sua paz, hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce, o teu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar, porque se puder é sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, você tem um jeito doce, o teu olhar é doce, é doce Mas gostam de boteque, de cerveja, de garrafa e nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gostam de boteque, de cerveja, de garrafa e nunca ligou E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo assim Bacana como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz E dar um gole dessa sua paz, hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce, o teu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar, porque se puder é sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, você tem um jeito doce, o teu olhar é doce, é doce Mas gostam de boteque, de cerveja, de garrafa e nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gostam de boteque, de cerveja, de garrafa e nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, bem baixinho Gostam de boteque, de cerveja, de garrafa e nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gostam de boteque, de cerveja, de garrafa e nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gostante muteque de cerveja, de garrafa E do calicô E toda vez o seu relaxa Eu imagino o mundo velocinho É doce Cê tem um jeito doce O teu olhar é doce É doce